muito bem. Oito horas vinte minutos em Campos de Volta com Folha no Ar, primeira edição, hoje recebendo o professor de economia do Isi Senza e também do do Cândido Mendes, o professor eh Saíde Alexandre Saíde Delvô, não é isso o professor, mas agora o pessoal chama mais o senhor de Saíde, né? Isso. Fica mais, fica mais fácil do que o Delvô, ou como diz um um amigo meu lá da Baixada, Delveox, né? É francês esse sobrenome, né? Isso. Isso, perfeito, é coisa chique mesmo. Professor, eh, a gente falava aí sobre essa questão toda de economia, de governo, essas ações e falta de ações do governo, eh, enfim, agora nesse bloco a gente separou aqui, a pós pandemia pro Brasil, como é que vai ser, pro mundo também, enfim, mas Campos a gente exclui desse bloco, deixa pro final, por favor. Eh, porém antes eu gostaria de saber do senhor o seguinte, fizemos agora recentemente cem dias de de confinamento, cem dias de isolamento e dessas restrições todas. É mesmo, porque aí é aquela história, né? É futuro, é futurologia, não dá muito pra, né? Eu não sei se é achismo, ou se o senhor tem os dados aí, alguma estatística real. O que 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 resiste a esses cem dias, por exemplo, e o que que não resiste a esses cem dias? Eu me refiro já ao passado, não tô nem falando de futuro, não, que depois a gente vai falar de legado dessas coisas. Mas eu 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 sinto assim, eh, porque tá tá muito complicado olhando com os olhos do empresário. Evidente que ele não só precisa manter o emprego do seu funcionário, mas evidentemente que se manter. E aí você vê uma série de empresas que já anunciam o fechamento que vão encolhendo outras, outras vão deixando de resistir, eh, o que que é preciso fazer, o que que é preciso ter pra resistir a esse isolamento, a essas restrições onde o comércio do varejo não volta a funcionar, se bem que, alongando um pouquinho a pergunta e levando informação a quem está nos acompanhando, o Brasil já tem várias cidades grandes, eu tô dizendo, eh, São Paulo, Rio, eh, Goiás, né? Vários estados, até o Roraima, já que tem o menor índice, aliás, né? De infectados do do coronavírus, já também voltou a reabrir agora e enfim, eh, países como México, como a Índia, a Índia também já está reabrindo, porque os números deram baixo e aí a gente não sabe se é subnotificação ou se é o efeito realmente, né? Da, do isolamento ou se são os dois, né? Porque o efeito do isolamento ele é certo, fez o isolamento, tá certo e o exemplo de outros países que saíram. Então, o que que é preciso e o que que foi preciso pra essas empresas resistirem até aqui e aquelas que não resistiram? Olha, essa pergunta é muito boa, né? Deixa, deixa eu te dizer, eu ontem li um artigo, não me lembro onde, que um economista falando que a economia não funciona tipo botão liga e desliga, você tem um, é um, é um processo. Esse isolamento, né? Que a gente, a gente precisa separar esse isolamento de uma questão comportamental, seguinte, ninguém vai, quer dizer, ninguém, quando acabar o isolamento ou o relaxamento ou o distanciamento, na verdade, nós nunca tivemos um bloqueio rigoroso demais, né? Porque os setores que vão sofrer muito, o restaurante, o sujeito que vai lá almoçar no restaurante, que as pessoas estão comendo, existe o lado, né? Do medo, do comportamento do consumidor. Ele já não vai comprar muita gente, evidentemente que algumas empresas vão fechar as portas, um tombo de 10,5% do valor da produção nacional, é o registro de que empresas fecharão, outras empresas, né? E aqui em Campos, eu compro, todo mundo, você compra no telefone, ontem mesmo eu comprei uma farmácia, atendimento excelente, você compra pelo telefone, agora eu fui numa outra loja comprar uma coisa que eu fiz, aí o cara, só todos nós estamos aqui atendendo, só da sexta-feira, aí eu fui e comprei no outro cara, então aí você depende muito de como a empresa estava antes da crise, desculpa, se ela estava capitalizada, com uma reserva para três, quatro meses, né? Negociar com seus funcionários, uma maneira de manter o emprego, ainda que seja com uma redução salarial momentânea, eu acho que nesse momento, aquela história, o senhorio tem que negociar com o inquilino, o empresário com o empregado, o empregado com o empresário, porque eu, você não me pergunta, mas a possibilidade de recuperação rápida está nisso. O que que vai acontecer, você me pergunta, o tomo de 10,5% do PIB vai configurar uma redução, uma diminuição de muitas empresas que não vão resistir, alguns setores terão que mudar o restaurante, vai trabalhar com delivery, se você tinha 10, vão funcionar 3 ou 2, até que assim, porque aí depois também vem a vacina, vem o tratamento, aí a coisa começa a normalizar, mas o que vai ser, em termos práticos, né? Uma redução em setores que, lazer, as pessoas depois dessa crise, enquanto prevalecer incerteza, vão continuar, né, com esse mesmo comportamento, comprar somente o necessário, que do ponto de vista econômico é ruim, porque você acaba prejudicando todos os setores, alguns setores, você não vai negar, setor que vende alimento está arrebentando de ganhar dinheiro nesse momento, até porque eu acho que faltou um pouco de postura, ah, mercado, postura humana, nesse momento, aumentar o preço dos alimentos sem necessidade, e eu posso fazer porque eu acompanhei o preço, é uma postura reprovável, entendo que o mercado move pela ótica de demanda e de oferta, é minha área de atuação, mas nesse momento, esse setor tinha que pensar um pouco mais na situação que o país está vivendo, ah, claro que eles tiveram aumento de custos, você tem cadeia, o custo do transporte ficou mais caro, a logística ficou mais cara, mas tentar manter as margens que tinham antes, só isso, não estou pedindo para reduzir, nem dar desconto, nem fazer caridade, não, embora seja um ato nobre fazer caridade, mantenha a marcha, só isso, mas de qualquer forma é o seguinte, a pergunta é, vai sobreviver uma parte grande desse setor, dessa área de comércio e serviço, né, e a gente pode ter um bom impulso se o presidente ficar quietinho, só isso, eu acho que a gente tem que torcer, e outra coisa, preocupa, segunda onda preocupa, o W que você falou, né, você sobe, cai de novo, por quê? Porque a gente precisa fazer bem feito a cartilha do, 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 da contenção da pandemia, do vírus, nós estamos fazendo tudo errado, cidades voltando, shopping, outras, você vai ver. Você acha que está na hora errada? Deixa eu pegar um gancho aí na sua, na sua colocação. Totalmente errado, totalmente errado, vai, é, está atropelando e pode criar uma onda pior ainda do que nós estamos vivendo aí, todo mundo com medo em casa, fazer o quê? É, onde, na verdade, onde reabriu, onde reabriu, por exemplo, o primeiro aí que houve um número disparado, o que confunde muito a gente, é, Santa Catarina, mas também teve um acréscimo também, de, de novos casos, aí depois a coisa acalmou, foi, foi, porque, assim, confunde muita gente, é a subnotificação. Minas Gerais, Minas Gerais, desculpa, estava sendo um exemplo até agora, porque por que Minas Gerais, o que que o governador tá fazendo, o Zema, né? O que que a população lá, tão bacana, tá fazendo e que não tem coronavírus em Minas Gerais? Minas Gerais, só pra gente ter ideia, a última vez que eu, que eu, que eu li sobre Minas Gerais, tinha oitocentos e cinquenta municípios, oitocentos e cinquenta, comparando com o Rio, nós temos noventa e dois, então, você faz uma ideia, então, uma noção de tamanho e de, de proporção de município, você falou que tem município com mil habitantes, dois mil, cinco mil, bom, mas falando sobre essa questão da, do coronavírus, aí houve uma testagem semana passada, em uma das minas da Vale, uma das minas, é, exploradas pela Vale do Rio Doce, e só nesse dia, foram quatrocentas notificações, só em um dia, tava com quarenta e oito nessa região, ali, próximo a, a Belo Horizonte, o, a grande, você viu, você viu aquilo, você viu aquilo, então, você fala assim, o que que, o que que Belo Horizonte tem? Subnotificação, não tem ação efetiva de, então, o, o, o que eu queria te perguntar era justamente isso, se tava na hora ou não de reabrir, conforme o Rio tá fazendo, você viu o Mercadão de Madureira? Você viu, já teve shopping que foi, que foi interditado ontem à noite, no Rio, por, por aglomeração, o, o brasileiro, o brasileiro, o brasileiro tá sentindo falta de sair, evidentemente, qualquer cidadão que fica dentro de casa, e o brasileiro é consumista, não é? Sim. Então, o, ah, nessa pergunta de voltar aí. Essa pergunta, é, era um assunto que eu ia falar, é tanta coisa que é um problema sério na gestão da crise, que vem se arrastando desde o início, que é a testagem. Testagem, é, não, não fazemos testes na população. Esse relaxamento agora, nós vamos sentir os efeitos dele em quinze dias. Quinze dias, a gente vai perceber o que que aconteceu, o qual, qual a consequência dramática dessa situação. E aí é que eu digo, né? O qual é o, qual é o, a lógica, e não sou eu que tô falando, prêmio Nobel de Economia. Se as pessoas tivessem sido, sendo, né, maciça, e vocês fazem esse papel, a imprensa, a liberdade de imprensa é fundamental, esse papel maciço de aqui. Pratiquem o distanciamento social. Você quer ir pro shopping? Fica distante. Use máscara, use máscara. O governo poderia distribuir, aí já é uma coisa mais pessoal, não é? A máscara, mais o protetor facial, porque vai ser uma, a gente, se a gente conseguir conter essa propagação com máscara, com higienização, lavar as mãos, usar o álcool gel, fique em casa quem puder. O problema em um mês, dois meses tá resolvido. Agora, você já imaginou, Cláudio, nós estamos aqui fazendo uma especulação, claro que ninguém quer, mas se tem a segunda onda pra nós, quando é que isso vai normalizar? Ninguém, você colocou, mas ninguém aguenta ficar mais em casa. Ninguém pode mais ficar em casa. Você sabe o que que o pessoal tá fazendo? É, tá passeando em supermercado. É, mas você vê, tem o lugar possível a passear. Você não soube disso? Depois, é, teve uma, uma pessoa que falou com minha esposa, falou, não, tô dando uma volta aqui no supermercado pra distrair a cabeça, porque é tenso você ficar dentro de casa, mas eu, ó, sinceramente, eu não tô fazendo o isolamento, é, porque eu tô fora do risco, eu tenho minha, meus cuidados e tal, eu, né, tenho o, o, como trabalhar. E nós somos considerados também, a imprensa é considerada serviço essencial, pelo seu Messias. E, então, eu tenho que trabalhar, trabalhar aqui, eu e Carlos Alberto aqui, quando nós estamos aqui, ele tá de máscara, eu tô sempre que eu tô no ar, fora isso, a gente tá de máscara o tempo todo, e com álcool gel, quando você já chega em casa, parece até que tá, né, tomando cachaça, tanto álcool que passa. Bom, mas é o procedimento e beleza. Agora, tem gente que tá só em casa. Então, marcando encontro, Arnaldo Neto falou aqui que ele soube, não sabe se é verdade, mas tem gente, namorado, marcando encontro no, 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 no supermercado. Enfim, é, 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 é uma, é a coisa do isolamento. Agora, o, 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 professor, entra essa questão do, da realidade aí, da economia, pós a, a, a pandemia, vai haver caos? Eu não queria ficar falando sobre isso aqui, porque logo de manhã, sexta-feira, dia dos namorados, dia nenhum, né? Porque há hoje uma, 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 uma grande apreensão aí, por parte dos especialistas, porque é aquilo que o senhor falou bem cedo, os investidores ficam olhando para os países, como é que tá a educação aí, como é que tá o saneamento básico, como é que tá o transporte, quando você vai comprar uma casa ou quando você vai comprar um terreno, que seja para a sua casa, que seja para uma casa na praia, você faz o terreno de frente para o sol, quero ver se tá asfaltado, se tem esgoto, se tem luz, tem ar, é ou não é? Você imagina isso numa proporção de um grande investidor, eu tô falando de grande, tô falando de, 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 coisa pequena não, então, eu, eu te pergunto justamente baseado nisso, como é que vai ser, será que, se é que dá para fazer previsão? O Brasil pós pandemia nessa economia onde há essa previsão de menos nove, menos dez, agora o senhor já traz aí um número novo, que é menos dez por cento, um PIB negativo, e o que que significa isso aí, PIB negativo, que eu gostaria que o senhor traduzisse isso para a gente. Ô, Cláudio, olha só, o PIB é o seguinte, vamos imaginar que o PIB de um país fosse cem reais, que a riqueza que ele produzisse, né, num ano inteiro fosse cem reais, no ano seguinte produziu noventa, só que tinha dez pessoas, cada um ficava com dez, no primeiro caso essas mesmas pessoas ficaram com nove em média, só que essa média não é, a média não reflete bem, porque nós temos um problema sério do Brasil que é a desigualdade, tinha um monte de gente que tinha um e passou a viver com noventa centavos, o que que eu tô dizendo? Que as pessoas vão ficar dez por cento mais pobres, agora o cara que já era pobre, ficar dez por cento mais pobre é uma tragédia, e é a maioria da população, então isso é que significa um tombo de dez, aí essas pessoas mais pobres elas compram menos, aí mais, comprando menos as empresas demitem, esses desempregados não compram, você tem um efeito negativo, né, sobre, em função dessa redução do PIB, que é o, a outra letrinha, sopa de letrinha que a mais um componente dessa sopa, que é produto interno bruto, é quanto o país produz de riqueza, para ser, durante um ano, vai diminuir dez por cento, como aumentou a população economicamente ativa de um ano para o outro, como nós já temos um passivo de vinte milhões de desempregados, e ainda, a riqueza caiu, a gente vai ter um outro ano mais pobre, esse é o efeito, é matematicamente, economicamente, essa queda do PIB que eu tô analisando para vocês, de sete trilhões produzidos, cai para seis e setecentos, só que, por um contingente de duzentos milhões de pessoas, quando você faz um PIB per capita, esse PIB é mal distribuído ainda, você vê os efeitos, esse, esse cenário que eu tô fazendo para você, é um cenário ruim, porque nunca na história republicana, a nossa economia caiu tanto, agora, eu tenho uma visão um pouco diferente em relação ao que vem depois, né, se, se, porque aí entra o se, o ambiente é político, ajudar, nós vamos ter as empresas que sobreviverem, infelizmente, as que morrerem, não tem jeito, mas é a regra do jogo do mercado, as empresas que sobreviverem, vão começar a recuperar-se gradativamente, né, e pode ser um processo consistente e acelerado, o tal do V, que eu tô insistindo nessa, nessa intuição, né, nessa, nessa previsão, que na minha opinião, não é um ingênuo, não é, e eu torço para que seja em V, eu não tô interessado se Bolsonaro vai ganhar com isso, se vai ganhar, não é meu problema, o problema é que a economia recupere, que as empresas consigam recuperar a capacidade de investimento, quem ficou para o meio do caminho, que fechou, consiga capitalizar, porque são pessoas que têm, não tem o dinheiro mais, mas tem a expertise do negócio, e a gente pode estar daqui dois, três anos lembrando disso como apenas uma época ruim da nossa, da nossa vida, agora, pode ser, agora, tudo depende, como eu disse para vocês, de, para você e para os ouvintes, do comportamento do presidente da república, se ele continuar dando uma de criança, que quer golpe, que quer, que eu quero decidir, não é, e não se faz isso, nem em lugar nenhum, né, golpe militar, baioneta não revoga a lei de mercado, nunca revogou, se fizer golpe aí, que não tem dinheiro estrangeiro, nós já temos um problema sério, uma economia com baixa capacidade de poupança interna, com baixo investimento, nós vamos arrastar 20 anos de atraso, mais 20 anos, há uma ilusão, porque a corrupção, o problema não tinha, sempre teve corrupção, corrupção existe, desde que o mundo é mundo, Cristo foi traído num ato de corrupção, pô, é só combater a corrupção, não tem outro meio a não ser através da democracia, né, e a gente mostrar um ambiente para o mundo, né, estável politicamente, pacífico, capaz de receber o dinheiro do investidor estrangeiro, do investidor nacional e, né, dar um bom tratamento a ele, essa reserva que eu tenho em relação ao Paulo Guedes, Paulo Guedes tem tido muita, é muita conversa para pouco tomo, eu não vi nada feito ainda, além de, está funcionando meio que por inércia a economia, claro que teve a reforma da Previdência, não foi mérito dele nenhum, mérito necessário, meu ver, mal feita, mas necessária, né, mas agora tinha que ter reforma administrativa, reforma política, a reengenharia do Brasil, porque joga, alguém falou aí, ah, porque funcionalismo público é, 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 funcionário público, servidor público é parasita, o Redes falou, se é parasita, se, por que que eles, quando Bolsonaro entrou, enfiou um monte de cargo de confiança no governo dele, por que que não usou o funcionário público, então? Ah, porque está aparelhado, está aparelhado, agora mudou o aparelhamento, era o pessoal de esquerda, agora é de direita, é que está fazendo bobagem na gestão pública, que só se faz besteira, infelizmente, a crítica, a gente é duro às vezes, e entendo, torço e não gosto, não, não quero, vou ser criticado depois, muita gente, da esquerda principalmente, não acho que o impeachment é solução de nada, a não ser que Bolsonaro não mude a sua postura. Aliás, sobre impeachment, entrando nesse, nessa seara aí, é, quais os prejuízos de um impeachment hoje pro Brasil, e eu tô vendo aqui a coisa caminhar, nos bastidores a gente tem informações aqui, e aí são extra oficiais, são conversas com parlamentares, tanto a nível estadual quanto federal, por exemplo, o impeachment de Bolsonaro, ontem mesmo a gente conversava com esse, o Ricardo Rangel, da revista Veja, ele falava, é uma questão de três meses, tempo aí pra a coisa progredir, com essa ação da fake news aí, isso vai agravar, tá assim, uma eminência grande de que o impeachment possa acontecer, e de que só não foi colocado em votação porque o presidente da, da Câmara sabe que hoje, se for colocado, não, não acontece o impeachment, certo? Pelo número de parlamentares que já apoiam o presidente. Mas aqui no Rio tem informação de que o governador terá dificuldades pra sair desse embaraço que ele entrou, porque também o, 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 as, as provas são muito robustas. Você viu aí, leu sobre a, a investida da Polícia Federal na casa dele, sobre a esposa dele, o escritório da esposa, que nos remete a história recente e, 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 e pavorosa que Sérgio Cabral nos deixou, né? Sérgio Cabral, ele foi um, um estuprador, ele estuprou esse Estado, sabe assim, de forma, perdão pela palavra, perdão, mas assim, foi uma coisa, meu Deus, é, que a gente não consegue acreditar e aí você logo tem essa questão aí do, das suspeitas de envolvimento do governador. Mas eu não tô falando, não quero falar de político, eu quero falar de prejuízo financeiro, o que que representa esses, esses processos todos, mesmo que eles não se concretizem ou que se concretizem, quais são as avaliações que você faz aí, assim, no tanto estadual que federal? Cláudio, o problema do impeachment é a incerteza, né? Os investidores, os consumidores, aqueles, todo mundo acaba ficando preocupado, o que que vai acontecer, quanto tempo vai se arrastar um processo desse? E aí, enquanto essas pessoas ficam paralisadas na sua decisão de investir, paralisadas na sua decisão de, de, de comprar, a economia arrasta e mais gente cai no desemprego, esse é o problema do desemprego, por isso que é uma corrente que defende a renúncia de Bolsonaro antes do impeachment. Eu não defendo nenhum nem outro, eu defendo que ele tem uma postura madura como um governante, só isso, e eu acho, só que é ingênuo acreditar nisso. Pô, o próprio Lula, vamos pensar no Lula, né? Alguém falou no Lula aí, e até eu queria falar rapidinho, educação foi boa, mas a gente precisa discutir a educação no Brasil, a educação de base tá boa? Isso aqui, qual é a prioridade do, e a gente já discutia isso no Brasil. Agora, voltando, o próprio Lula mudou a postura, né? Não criou o Lulinha Paz e Amor? Pra poder governar o país, é claro que teve que fazer concessões inaceitáveis. Agora, o Bolsonaro não criou o Bolsonaro Paz e Amor, ele tá fazendo concessão inaceitável, negociando, concentrão. O que o Lula fez que serviu, que foi mudar a postura, né? E Bolsonaro não faz, no discurso, pra turma cercadinho, não faz, mas faz negociação concentrão. Então, tá fazendo só metade do caminho. A resposta, o impeachment traz incerteza. Tanto no Estado, né? Que já, o Estado do Rio, Cláudio, o Estado do Rio tá, se você pega, eu fiz um estudo recente, o Estado do Rio, em 2000, na década de 70, tinha quase 20% do PIB do Brasil, da riqueza produzida no Brasil, o Estado do Rio produzia 20%. Nós estamos com 11% hoje. Se nada for feito no Estado do Rio, e nós demos uma sorte muito grande com a descoberta do petróleo aqui na Bacia de Campos, o Rio de Janeiro, se nada, se não tivesse o petróleo, seria hoje o Estado, um dos Estados mais atrasados da Federação, que depende basicamente do petróleo. E se nada for feito, com essa queda do preço do barril do petróleo, com essa tendência de mudar a matriz energética mundial pra fontes limpas, e a gente ficar esperando acontecer pra agir, né? Nós vamos amargar uma perda cada vez maior da importância do Estado, e a gente que mora aqui vai perder, né? Vai ficar cada vez o Estado mais pobre, a gente com mais dificuldade pra tocar nossos negócios e a nossa vida aqui. Outros Estados vão crescer. Com esse impeachment, é mais um ingredientezinho, né? Nesse tempero bem de gosto amargo, que é perder força, perder importância da economia local. Um comentário rápido, nessa fatídica reunião do dia 22, o ministro do turismo falou sobre cassino. Aí a ministra da margem diz que era coisa do diabo, coisa do... Aí eu falo pra você, o cassino em locais próprios, em cidades turísticas, em navios aqui no nosso Estado, que tem maravilhas, belezas naturais e um turismo muito forte. O Rio de Janeiro é uma das cidades, apesar da violência, apesar dos problemas mais visitados no mundo, ainda poderia ser muito mais, poderia ter lá esse impulso do desenvolvimento com o turismo. A ministra da educação, a ministra da educação, a ministra da margem fala em cassino é coisa do diabo, cassino é coisa do capeta. Então, pode dar certo algo assim? Pode dar certo. A gente precisa encontrar soluções pro nosso país. Você falou uma palavra aí, negacionismo, negacionismo, negaciência, né? Em pleno século 21, nós estamos queimando bruxa em árvore. Sinceramente, Cláudio, é assustador, é preocupante e aí a gente não sabe o que vai ser do nosso país nos próximos anos, caso não tenha uma mudança comportamental, política, de quem dirige o país hoje. Tem uma pergunta aqui no streaming, no Face, ela falou, segundo o João da Costa, não foi cassino, mas sim prostíbulo. Bom, é cassino, eu ouvi também. O João, foi cassino o João. Um abraço aí ao João, o pessoal que tá participando aqui conosco. Adriana Mello, ao Carlos André, enfim. Tiago Faria, deixa uma pergunta aqui pra gente fechar esse bloco, professor, e voltar já pra gente encerrar o programa com o campus. professor Alexandre, como fica o equilíbrio orçamentário financeiro dos municípios? A União tem seus instrumentos de financiamento e os municípios? É, uma pergunta excelente, né, que a gente, na Constituição Federal de 88, tentou fazer essa, deu atribuição e deu o recurso, aí mudanças posteriores tiraram o recurso dos municípios e só deram atribuição, em parte, isso criou um problema administrativo sério. Como é que vai ficar? Difícil, o município não tem condições de produzir receitas, a não ser as receitas tributárias dos impostos de competência, o fundo de participação de municípios e estados deve cair, porque o imposto arrecadado pela União, os impostos, de uma forma geral, são uma proporção desse PIB que vai cair 10,5, ou seja, os municípios terão rendimentos, receitas menores nos próximos meses, no próximo ano e até um pouco mais, e como é que fica? Tiago, manda um abraço pra ele, é cuidar da gestão pública, reduzir gastos, eu penso que nós vamos ter que sentar a mesa e botar na agenda como diminuir os gastos, não tem, não há outra saída, então vai ficar esse dilema de ficar atrasando salário, empurrando com a barriga, não pagando, endividando, precarizando os serviços públicos que já eram bastante precários, não tem, ou então uma mudança constitucional pra tentar aumentar algum tipo de recurso de imposto, permitir a criação de um novo tributo, não tem outra saída, Tiago, é redução dos gastos, mas isso também exige algum tipo de ação e reforma mais profunda, porque eu entendo que os municípios também têm muito pouca flexibilidade, né, os gastos discricionais, os gastos obrigatórios são muito grandes, você tem uma folha de pessoal que consome aí 60, 65% da receita, tem os gastos obrigatórios com a educação e saúde, quer dizer, não há margem, vai ter que os municípios vão usar da sua importância política e as coisas acontecem nos municípios pra tentar flexibilizar e resolver isso, caso contrário, né, vai depender novamente de ajuda dos, como saiu agora, é ajuda emergencial, que ela seja muito bem usada pelos municípios, que não gaste mal dinheiro pra poder ver se sobra algum pra acertar a vida das pessoas e das empresas contratadas. Perfeito, são 8 horas e 48 minutos, a gente já tá avançando aqui, mas eu quero fazer um rápido intervalo, professor Said, e um minuto mesmo, a gente volta pra fechar o programa e o assunto é município, mas aí, bem particular, o município de Campos, podemos comentar sobre São João da Barra também, que aí vem a questão do Porto, São Francisco, tem Kissamã, mas com relação a Campos em particular, como é que fica e meio que serve pra esses outros municípios também, né, que recebem a indenização dos royalties? Como é que fica Campos com a crise da pandemia, né, do novo coronavírus e a diminuição dos royalties? Próximo bloco, o senhor comenta isso pra gente, por favor, e sobre essa questão de diminuição dos gastos, por exemplo, Campos tem uma folha de pagamento que passa de um bilhão e cem milhões de reais por ano, a arrecadação de Campos tá em torno de um bilhão e seiscentos, um bilhão e, eu acho que não chegou a um bilhão e oitocentos esse ano, não deve chegar, então você vê, olha a proporção aí, um bilhão e cem, só com folha de pagamento e mais a arrecadação juntando quase que ali os dados, né, o número, ou seja, a folha de pagamento já tá se equilibrando com o total da arrecadação, eu gostaria de saber do senhor como é que fica e só uma informação, eu não sei se seria possível fazer um levantamento de quantos servidores hoje de Campos, mas do Brasil inteiro, estão afastados das suas funções, a disposição de um político, a disposição de outro, ou afastado por isso, ou por aquilo, ou por um favor de um político, ou de outro, será que, né, não dava pra reorganizar essa questão? E aí não é, ninguém parasita, é aquilo que o senhor falou, é aproveitar a mão de obra que já tem. São oito horas e cinquenta minutos, volta em um minuto com o Folha no Ar primeira edição, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelari, Clínica Proteus. A Proteus, moderna empresa especializada em medicina e segurança